Salve, salve galerinha BR, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse aqui é aquele tipo de vídeo que eu adoro produzir e trazer pra vocês, que é vídeo informativo, pra sempre manter você atualizado e informado quando tem algum jogo original sendo distribuído de forma gratuita, tá? Galera, o jogo da vez é o Red Rings, é o game que já foi gratuito, possivelmente você deve ter aí na sua conta como demo, mas vamos explicar agora como conseguir a versão full desse jogo e como também tirar a versão demo da sua conta, tá? Eu vou explicar neste vídeo aqui e vou deixar basicamente os links aqui embaixo na descrição. Bom, vamos falar aqui novamente de onde que é o jogo, da Steam, tá? Você vai pegar aí o jogo na Steam e vai economizar R$ 37,99, porém você tem que pegar esse jogo até o dia 26 de março, às 8 horas da noite. Chegou nesse período, irmão? Passou desse período? Acabou, você vai ter que comprar o jogo, tá? Muita gente tem esse jogo aqui na conta, porque adquiriu então uma versão que ficou disponível gratuitamente, né? E agora ela entrou na sua conta como demo. Como que você vai fazer então pra você poder pegar a versão full do jogo? É simples? Você vai clicar no link que tá aqui embaixo na descrição, tá? Essa etapa aqui é somente pra você que já tem o jogo na versão demo e não vai conseguir pegar na versão full, tá? Por quê? Porque o jogo vai identificar que você já tem uma versão do jogo. É simples assim, tá? Então se você já tem a versão demo que você tem que fazer, você vai clicar nesse link aqui, ó, que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E vai logar com a sua conta da Steam. Uma vez logado com a sua conta na Steam, vai mostrar o seu histórico de licença, tá? E possivelmente vai mostrar, assim como a versão do meu demo aqui, do game Outriders, né? Também vai estar demo a versão do jogo. O que você tem que fazer é clicar em remover, tá? Clicando em remover, aí sim, a versão demo vai sair da sua conta. Aí você vai clicar no link que tá aqui embaixo na descrição e vai resgatar a versão full do jogo, tá? Ah, Rubens, eu tô clicando no link, mas ele não tá me direcionando para a minha página da Steam. Não tá direcionando? Abra a sua Steam. Copia o nome do jogo. Cola aqui o nome do jogo. Vai aparecer aqui, ó, grátis. Você espera carregar, beleza? Coloca aí uma data para maior de 18 anos aí, beleza? Deixa eu colocar aqui qualquer coisa, qualquer coisa, beleza? Tá aqui, maior de 18 anos. Você desce e automaticamente vai estar a versão full para ser resgatada. Aí sim, você pega e adiciona a sua conta, tá? Basta você clicar aqui, ó, adicionar a conta, beleza? Vou até colocar somente para instalar aqui, para a gente ver qual o tamanho inicial. Se eu tenho também espaço no HD, tá? Ó, feito isso aqui, já era amigo. O jogo já está na sua conta. Você pode perceber que já está aqui, ó, fazendo o download. Ele pesa aproximadamente aqui, ó, 1.2 GB, tá? Então é isso aqui, mais ou menos aí, o tamanho do jogo. Eu expliquei neste vídeo aqui, como você faz para resgatar o jogo e deixar o jogo basicamente vinculado à sua conta agora, só que na versão full, tá? Na versão full. Isso aqui que é importante, para você ter a versão full e não ficar com a versão demo aí moscando nos seus jogos, tá? Lembre-se, se eu clicar aqui embaixo, não aparecer para você diretamente o link, né, te direcionar diretamente para a página da Steam, faça exatamente como eu falei aqui para vocês, tá? Vale lembrar que o jogo ficará de graça até o dia 26 de março, às 8 horas da noite. Então você tem esse período aí para poder resgatar o jogo, tá? Bom, não fica aí com a versão demo marcando bobeira na sua conta. Resgate a versão full, economize R$ 37,99, pô, é uma boa, hein, cara, R$ 37,99 já é alguma coisa, tá? E dá uma oportunidade aí para o game, tá? Assim, ah, o game já tinha a versão dele gratuita, agora, pô, saiu a versão full, pegue a versão full, tá bom? Isso é importante. Se na sua conta já tem a versão demo, não esqueça que o link está aqui embaixo na descrição, vai estar escrito assim, ó, O link é para verificação de licenças, tá? Que é para você saber o que tem ou não na sua conta aí, tá certo? Bom, então é isso, galera. Eu vou deixar todos os links mostrados aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu espero que ajude e você possa adicionar mais um jogo aí à sua biblioteca, tá bom? Não esqueça de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu like e um comentário aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!